Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui hoje pra começar a nossa série de Ori in the Blind Forest, né? In the Blind Forest. Vamos começar aqui, né? Esse jogo aqui é uma informação interessante pra você que é inscrito no canal, não é inscrito lá do início do canal, quando era tipo, sei lá, 100 inscritos. O canal começou com esse jogo. O canal começou com esse jogo aqui. Infelizmente, eu não tenho vídeo, o primeiro vídeo que eu gravei desse canal, quando eu criei ele, mas o primeiro vídeo desse canal, quando ele foi criado, foi do Ori. Acredito ou não, foi desse jogo aqui do Ori. Vamos lá, iniciar o jogo. No caso aqui, já tem até um save que eu já estava jogando não sei quando, né? Então, eu vou começar outro save. Aliás, eu vou deletar esse aqui. Deletar esse save e vamos lá começar um novo, né? Estudar de normal. Normal, não queremos, né? Ter o melhor dos jogadores. O jogo está legendado em português. Sempre vamos nos lembrar da noite. Quando eu perdi, ore na grande tempestade. O jogo não é dublado, gente. O jogo é só legendado em português. Apenas nos momentos que contam a história, né? Se você é novo no meu canal, cara, desce um pouco, se inscreve, ativa o sino. Me segue no Facebook e no Instagram e deixa o seu like. Pronto, começou. Estamos controlando aqui o personagem que eu não sei o nome dele ainda. Ainda, Ninho das Hondourinhas. O gráfico do jogo é muito bonito, cara. Porque é tipo, é como se fosse um desenho, né? Uma animação que a gente está jogando essa animação. Muito bonito mesmo. Ó, aquela folha que se despen... Quando o Naru abraçou minha luz. O Naru, então, deve ser esse... O grandão aí, né? Isso aí é o Ori. Com uma criança dela mesma. Ah, já tem que me mexer aqui, ó. Eu estou controlando o Ori. Pronto, já estou controlando ele. Cara, o jogo é muito bonito. Vamos lá, vamos encontrar aqui o nosso pai. Oi, pai. E aí, filhão? Vamos pegar aqui... Brincadeira, gente. Estão pegando ali comida, ó. Vamos lá. Essa árvore aí, a gente já... Coletou o fruto dela. Aí ele acaba marcando as árvores que ele já... Coletou os frutos, né? Olha lá. Precisamos atravessar. Como vamos atravessar? Ali tem muitos frutos para comer. Criaram uma ponte para atravessar. Olha lá. Olha lá. Já estamos Controlando o Ori, ó Naquela noite decisiva Quando deixei os céus em chamas Gritei para chamar Ori Mas a esperança nunca veio No caso, a floresta está morrendo, né, gente A floresta está morrendo Com a floresta morrendo Infelizmente, acaba morrendo A vida das árvores, né Com o passar do tempo As árvores frutíferas, né Que dão a comida para eles Olha lá, ele achou um dos últimos frutos ali Porque ele está muito fraco A vida se tornou frágil E decadente Quando a floresta estava cega A vida se tornou frágil 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 A esperança A esperança ainda mostrou o seu rosto Casuari foi atrás ali Das frutas pro Pro pai dele, digamos assim, né O Naru, acho que é o Naru Aí tá passando as lembranças, né Deles juntos A esperança É gente, infelizmente ele morreu É triste, eu sei Um Orphan novamente Eu tô lendo as frases porque Pessoas que às vezes não conseguem ler Então acabam lendo, né Sem razão para ficar Buscando minha luz O Ori também tá ficando fraco Tão fraco e tão frágil Aguenta aí, Ori Quando gritos foram recebidos por silêncio E a esperança se perdeu Quando a força da criança não foi o bastante Já tá nas últimas já, cara Aguenta firme, Ori Meu último suspiro foi dado No caso aí, essa cena me dá a entender Que tipo, aquela árvore mãe Que se soltou a folha do Ori, né Vai juntar o resto das forças dela Pra, sei lá, reviver o Ori É o que eu acabo entendendo Não sei se é isso mesmo Minha luz reviveu o Ori Isso, uma nova era nasceu Foi isso mesmo E agora, de fato, o jogo começa, gente O jogo foi salvo Agora o jogo começou Esse jogo é muito, muito, muito legal, cara É um jogo plataforma que, olha Merece o respeito Você encontrou um receptáculo pequeno de luz espiritual A luz espiritual foi adicionada à sua Barra ali de energia ou vida Encontre mais receptáculos de luz espiritual Para ganhar pontos de habilidades No caso, isso aí a gente vai juntando É a experiência, né É a experiência, é o XP Opa, tem espinhos aqui, ó Aqui eu não consigo passar Acho que é por baixo Aí, garoto Fique claro que eu joguei esse jogo faz muito tempo Eita Sai da água, sai da água Faz tempo que eu joguei esse jogo, gente Então tem muita coisa que eu não lembro Ó, já tem coisa nova aqui, ó Você encontrou um fragmento de vida Colete-os para restaurar a sua vitalidade Você encontrou uma célula de energia Agora você pode coletar e usar mais energia Lembre que você pode usar energia para criar um elo da alma e salvar o jogo No caso, pode ser usada para usar algum tipo de habilidade Ou também salvar o jogo, ó O jogo foi salvo aqui, ó Tá vendo? Bem legal, né? Opa 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 Você encontrou uma luz espiritual Quando preencher, você ganhará ponto de habilidade É preencher ali a barra ali embaixo Por enquanto a gente não tem ataque, não tem nada Porque a gente ainda vai encontrar uma Olha lá, ganhamos um ponto de habilidade, tá vendo? A gente vai encontrar uma fadinha aqui que vai ajudar a gente No coração da floresta, Ori achou o que estava perdido Pressione X para pegar a luz Minha força está voltando Sou sem A luz e os olhos da árvore do espírito Eu me perdi neste vale Quando ela afrouxou o pulso Posso guiar você na sua jornada, se você deixar Não se mexa Consegue ouvir isso? Eles devem ter seguido você até aqui Bom, ela consegue atacar, ó Tá vendo? É a fadinha que ataca por nós Beleza Você encontrou um fragmento de energia Fragmento de energia restaura um poder para células de energia de Ori No caso é um cristal ali também, né? A gente pode encontrar o fragmento de energia Tanto em esfera Esfera brilhante Ou Em cristal Vou pegar aqui Opa A experiência, né? Eita, nós Deixa ele me atingir, ó As luzes deles voltaram para mim A árvore do espírito disse essas palavras Vamos encontrá-lo no Encontrá-lo na Clareira depois das cavernas Tem um caminho longo ali A gente está no bosque profundo no momento, né? E aqui é todo o mapa que a gente tem para explorar Vamos embora, gente Objetivo Encontre a árvore do espírito Vamos lá Pressione o botão aqui do meio para ver o mapa Se for necessário Botão aqui Na verdade é esse aqui Esse Tá certo? E aqui temos As habilidades, né? Só que além disso aí Cadê? Como é que eu entro no modo? Ah, não É só onde eu salvo É só onde eu salvo, gente É só onde eu salvo o jogo, ó Por exemplo, ali na frente Aí dá para eu comprar uma habilidade Se eu não me engano Isso Exatamente Exatamente Temos aí um ponto de experiência, ó Temos Reavivar Permite reusar elos da alma E diminuir o tempo de recuperação É Ímã espiritual Agora a maioria dos seus itens flutua para a Ori Que é muito bom Chama rápida Permite que você dispare três chamas antes de recarregar Eu prefiro esse aqui do ímã Porque aí Os pontos, as coisas vão tudo ser É... Vir mais fácil para a gente, né? Ó, tá vendo? Então a gente precisa não ficar se preocupando muito em ir lá pegar Eles acabam vindo até nós Cuidado ali com a geleca Cuidado com a água da geleca Com a geleca Tem um ali em cima que eu acho que não vou conseguir pegar agora Pronto, foi destruído Destruímos a geleca Mais um ponto de habilidade E aqui temos Algum... Fontes espirituais São estruturas antigas Usadas para percorrer distâncias rapidamente em Nibel As luzes de fontes espirituais também recuperam sua forma Quando você sentir cansaço No caso ela vai... Aqui eu aperto Para salvar o jogo No caso o jogo foi salvo e também recupera a nossa vida, né? A nossa vitalidade recuperada O que é muito bom Tuímos ali a geleca Agora no caso Se vocês lembram Dá para passar por aqui Que tinha uns espinhos aqui, ó Oh, espinhos não Uns umas gelecas aqui, ó Tá vendo? Eu tô chamando de geleca Mas não é geleca não Inimigos, gente Inimigos Aqui no caso Segura Para puxar a pedra Não só isso Como dá para entrar aqui embaixo E pegar Algo que está escondido aqui, ó Você encontrou uma pedra fundamental Pedras fundamentais São usadas para abrir Portões espirituais Lembre Que cada Portão espiritual Precisará de um número diferente De pedras fundamentais, né? Na verdade é o número certinho, né? Você tem que encontrar o número certo Tá bom Vou subir aqui em cima mesmo Ok Celular Calma aí Calma aí, gente É porque eu Ai É porque É porque eu dou um tempo Eu determino um tempo Para o vídeo, né? E aí eu deixo aqui no celular Ele acaba tocando Este portão espiritual Está no caminho Eles foram construídos Para proteção Antes dos dias de decadência As pedras fundamentais necessárias Devem estar próximas Para chegar A árvore do espírito Precisamos passar pelas Cavernas do espírito Que ficam depois Desse portão Uma coisa Desse jogo É que tem muito espírito Luz Tem muita luz E espiritualidade Para tudo que é lugar Mas é um jogo legal Acredita em mim Não sei Se você já jogou Se você já jogou Você sabe que é muito legal Fui Ui, 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 ui Tem um inimigo aqui, ó Não Morremos Morremos, gente Voltou tudo Toma aí Vamos lá Dá para refazer O que foi Perdido aí Porque não está Tão difícil assim Ok Vamos puxar Isso aqui Fechou Belezinha Pegar aqui Já sabemos O que é Não precisa ler De novo, né Pronto Pegamos aqui De novo Sem problemas Na verdade Eu que vacilei, gente Vou passar tudo Que ela vai falar Porque a gente já viu, né Então Preciso falar de novo Tomar um pouco Mais de cuidado Agora, né Beleza Conseguimos Ok Aqui precisa de mais dois Aqui para abrir esse portão, né Aliás Vamos fazer algo aqui, ó Vamos salvar o jogo E usar um ponto de habilidade Esse aqui Reavivar Qual que é o próximo? É agropar Cria um elo Da alma Restaura uma célula de vida Esse aqui Acho que tem mais a ver com Ah, esse aqui tem a ver Com a força da faísca O que é muito bom Vamos gastar esse aqui Ok Eita Ainda pegou em mim ali Vamos lá Eu quero toda a experiência Necessária aqui Ok Ixi Acho que não dá para voltar mais, gente Será? Acho que não dá para voltar mais, não Acho que vai ser por outro caminho Tudo bem Sem problemas Nossa Me atingiu ali, cara Vou ter que ficar de olho também Quanto de vida eu tenho Porque senão eu acabo me perdendo na contagem ali Beleza Mais um ponto de vida Oh De habilidade Não é ponto de vida Alguns se prenderam à esperança Durante as devastações e as mortes A luz da árvore do espírito vive em cada um de nós Ela é a razão pela qual estamos vivos A razão pela qual crescemos Quando ele chamou você Anos atrás Fomos atacados Feridos e mortos Por nossos inimigos Agora Só restaram Estas árvores ancestrais Aproxime-se E sinta a luz De fio O espírito De dentro dela Esse acho que vai dar um ponto de vida a mais É um negócio assim Não Deu uma habilidade especial Muito bom Você aprendeu pulo na parede É só No caso É só ir apertando pulo na parede aqui Gente Está vendo É muito útil Isso aí Muito útil mesmo Você encontrou uma célula de energia Agora pode coletar Ah no caso Tá Tudo bem Não vou ler tudo não Senão a gente vai perder muito tempo lendo as coisas No caso a gente tem agora Duas células de energia Por exemplo Agora posso salvar o jogo aqui Salvar o jogo Gastar uma habilidade E pegar aqui A chama Que é mais forte ainda Olha lá Agora está mais forte Está vendo Só tem a diferença aí já Agora dá para a gente voltar E está bem mais forte agora o ataque dele Olha Caraca Já está bem forte o ataque dele Estou gostando Quase que a geleca pega em mim ali Pronto Já destruí o geleca Já dá para subir Se bem que ficou aqui Deixa eu voltar gente Porque aqui atrás Ó Ficou essa parte de baixo aqui Que eu não fui nela Ó Ori Esta é uma pedra do mapa Uma das marcas ancestrais Usada para mapear a floresta de Nibel Conforme ela crescia Tem uma peça faltando Se encontrarmos o fragmento de pedra do mapa Poderemos restaurá-lo Aqui no caso Quando a gente conseguir aí A pedra que está faltando A gente consegue É Basicamente revelar Todo o mapa dessa área aqui né Basicamente é isso Tá Essa parte aqui já foi Deixa eu avançar Ó A pedra do mapa é aquela Aquela dourada que está ali em cima Lá no canto gente Lá em cima Está vendo Vamos lá Ui Uh Ele caiu bem em cima de mim cara Pronto Já peguei Aqui embaixo me parece ter algo É Tinha algo mesmo Aqui tem que ir empurrando esse troço Espera aqui no meio Espera aqui no meio Espera aqui no meio Pronto Vai 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 Dá pra ir Gente Confia 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 no raposa Dá pra ir Espera no meio Dá pra ir Foi Aposta aqui no espinho Pronto garoto E agora mudar também isso aqui Abaixou ali Pedra do mapa Eu não vou ler né Porque senão a gente vai perder muito tempo lendo as coisas Essa ali é a pedra do mapa Que a gente vai usar lá pra Restaurar o mapa Aliás se eu não me engano Acho que é por aqui Vamos Pronto Restaurando o mapa Tá vendo só? Liberou o resto da área ali Tudo bem Que não é aquela liberação né Mas pelo menos você sabe o que tem na área né Sem problemas Continuar aqui Olha se eu não me engano agora tem que voltar Pra abrir aquela Aquele portão lá que tava fechado É isso mesmo Abrimos mais um portão Aqui é tranquilo gente Não precisa ter medo não Pulou aqui Pulou aqui Pulou Vai atirar de novo Opa Foi quase Pulou 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 de novo Pulou de novo Calma aí Foi 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 Pegou outro Pulei ali Acabei nem vendo O que eu estava fazendo Pulou de novo Foi Ó Esse portão aqui Esses portões de energia Foram selados pelos espíritos Pelos espíritos do passado Se coletarmos células de energia suficientes O caminho se abrirá No caso eles são preenchidos Com aquela célula de energia Que a gente tem A gente só tem duas E precisa de quatro Então isso aí é pra muito depois Pra gente fazer isso aí Não é pra agora Aqui dá pra passar gente Ó Tá caindo ali Caiu Pulou Já vai pro outro lado É claro Não fica ali bobeando não Pula aqui pra esse lado Vem por aqui Calma aí Deixa ele Cuspir ali de novo Cuspiu Oi Nossa Na verdade Foi bem Na hora Agora sim Pronto Deixa eu até fazer uma coisa aqui Importante Salvar o jogo Porque senão vai acabar voltando tudo Pulou Pegou ali embaixo Ele cuspir A gente vai Se bem que dá pra ir Sem ele cuspir Sobe 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 Rapidinho Pulou pro outro lado Pulou pra esse aqui Subiu Estamos com as quatro Não Tá faltando uma ainda Ficou faltando uma Gente Tá aqui embaixo Pronto Agora sim Sem pânico Não Nossa Foi as duas ao mesmo tempo Cara Muito bem Encontraram-me triste Adormecido E imobilizado Contamos a hora E a história De seu desejo Mal dirigido Ore A árvore do espírito Ele deve ter usado Suas últimas forças Para salvar você Vem e ouça Nossa história Foi na noite Da cerimônia da luz E foi da nossa luz Que ela não gostou Eu chamei Ore Mas minha criança Nunca veio Fui Quartada Turma Ur carta Turma U Tar Turma Fui Turma aus Turma Curou, roubou o Sein. Era o fim dos nossos dias. Você recebeu a luz da Árvore do Espírito. Ele colocou o nosso destino em suas mãos. Agora, ouça com atenção. Você precisa entender. A Árvore do Espírito amparou os três elementos da luz e eles trouxeram equilíbrio e segurança a Nibel. O elemento das águas no topo da Árvore de Jinsu. O elemento dos ventos nas profundezas das ruínas abandonadas. O elemento do calor abaixo do fogo do Monte Rorú. Para restaurar a Nibel, precisamos reacendê-los antes de que seja tarde demais. O primeiro encontramos depois da Caverna das Aranhas, no topo da Árvore, em que antes a água fluía. É para lá que a gente tem que ir, tá vendo? Beleza. Bom, vou salvar aqui. Na verdade, aqui já é um local de salvamento, né? O jogo já foi salvo. E a gente vai continuar esse vídeo, né? No próximo vídeo, é claro. Se você gostou, quer que continue, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino. Me segue lá no Facebook e no Instagram. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.